É assim mesmo, agora eu põe a marinha, não é marinha, foi bom. Eu sempre passei por aqui, tipo, desde o primeiro período. Eu sempre chegava cedo pra ir na biblioteca, pra estudar esse tipo de coisa. Eu sempre passei por essa porta, eu nunca vendia. Eu ficava me perguntando o que era ela sempre. Eu, de verdade, não sei do que se trata. Meus amigos até falavam que já ocuparam isso, mas perderam, que eu também não sei por quais motivos. Em 2005, o espaço já era utilizado por parte da galera, que algumas pessoas tinham a chave. Se eu não me engano, a chave começou a rolar na mão de um cara da geologia ou da oceano. Da oceano, ótimo. E essa chave começou a circular pra galera mais antiga. Por exemplo, quando eu entrei, eu lembro que no primeiro período, eu já conheci o espaço e tudo. Eu comecei a frequentar, mas eu não tinha acesso à chave, porque a chave era limitada. E aí, com o tempo, isso foi mudando. A galera foi liberando a chave pra quem fosse estudante de um dos três cursos. O espaço pertence aos três cursos. Tem toda essa discussão que, na época, girava muito, que nos outros andares era utilizado pra fins comerciais. E a gente tinha essa vontade de dar um outro tipo de uso pra aquele espaço, né? Uma outra preocupação. Isso foi começando a se intensificar a partir de 2005, 2006. E tem essa mudança, né? De 2007, talvez, pra 2008. Eu acho que é início de 2008. Eu me lembro disso. Acho que é a gente que reforma o espaço e começa a utilizar ele pra outras coisas, além de ir lá com mão baseada, escondida. Depois de 2008, que a gente fez essa limpeza lá, né? Colocou mais luz, né? Abril uma janela, deu uma limpeza. Os outros cursos começaram a ter uma motivação pra dar realmente um outro uso, até um fim cultural. A Oceano, por exemplo, tinha um camarada, Gustavo, que organizava um reggae lá. O pessoal, no final de sexta-feira, ia pra lá. A gente ia dar um reggae, uma música orgânica. O pessoal colava. A gente montou a banda lá. Exatamente. Botamos uma banda, um projeto de banda lá. Um ano de boxeiro, né? Exatamente. Um sentimento crítico da sociedade, embasado na geografia, na gente se conhecendo na geografia também. Eu acho legal assaltar que, assim, nunca, você tá falando antes pra você, nunca teve um diretório central, ou votação, ou meio que coordenasse. Foi tudo feito sempre com a base da vontade das pessoas de trazer, de querer, de distribuir. Não tinha alguém que era instituído, assim. Era uma coisa bem horizontal mesmo. A gente fez um projeto, fez um projeto, a gente fez uma apresentação da banda lá na porta. O Bloco C, na verdade, já tem um projeto, né? Ele é destinado aos centros acadêmicos de cada geossciência, né? Que é geografia, geologia, sonografia. O projeto atual, ele tem um auditório e aí as três salas atrás, que são pré-oceano, geografia e geologia, sendo que a parte da oceanografia vai ser voltada pra empresa júnior mesmo. A partir do momento que você tem a empresa júnior reconhecida, por lei, é obrigado, a faculdade é obrigada a te dar um espaço. E a gente funciona praticamente um ano e meio, dois anos, sem espaço. É que a gente precisa de uma autorização das partes mais acima da faculdade pra poder só ter esse espaço. Ele ainda não é nosso por problemas burocráticos, a gente tá na luta há um tempo, na verdade. Mas eu tenho esperança ainda real, principalmente agora que eu tô vendo o movimento e eu tenho certeza. Eu tenho esperança ainda que eu tô vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.